Agora, além de acumular pontos para trocar por produtos e serviços no shopping e na rede Anunis, seu AN Card dá vantagens exclusivas para equipar seu veículo. É só apresentar seu cartão nas empresas credenciadas para ganhar descontos ou prazos de pagamento especiais na hora. Lembre-se, use seu AN Card sempre que abastecer para acumular pontos. Aproveite e faça já o seu AN Card Postos Anunis. O cartão que abastece você de vantagens cada vez mais. O cartão que abastece você de vantagens.